Se liga e recalcada Se liga e recalcada Vem pra cá brigar na mão Se liga e recalcada Vai cair na folgada A rivalidade já está formada Eu te odeio, você me odeia Eu te odeio, você me odeia Você é melhor que eu não Você não tem duas chagas Que a caô vai ter caô 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 Que a caô vai ter Porrada Vem pra cá brigar na mão Vem pra cá brigar na mão Vem pra cá Vem recalcada Vem pra cá brigar na mão Vem pra cá brigar na mão Vem pra cá brigar Vem recalcada Agora vamos dar uma vaia pras recalcadas